Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Teamate. Galera, estamos aqui do lado do chefe da vila, porém, deixa eu mostrar aqui o meu equipamento para vocês. Eu estou com o Uchi Bleak aí com 624 de ataque, 120 de dragão e 15% de afinidade. Galera, eu já comi ali no offline, por isso que eu estou aqui com o Felino Kickboxer. E eu continuo aqui com o set da Najarala, né? Com High Gear Gear Pug, Capture Expert, Pro Transporter e Negate Paralyze. Então, galera, vamos falar aqui com o chefe da vila. A gente vai para outra cidade agora, né? Ele vai repetir aquele mesmo texto que ele falou anteriormente, né? Que ele fala para o caravaneiro escolher o nome ali do dirigível. E ele também fala que ele está muito feliz aí porque a filha dele finalmente vai conhecer os Wyverian, né? Que é o que ela sempre sonhou, né? Então, vamos lá, galera, vamos escolher aqui. Vamos lá para a Catar. E vai rolar uma apresentaçãozinha aqui da fila, né? Da viagem, né? Vou deixar com vocês aí com a apresentação. Bom, vamos lá. Despeople! Quero, vou deixar aí! É isso aí! Vem! 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 O que é isso? 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 Me disse que, hum, é, que a gente não vai conseguir descobrir todos os segredos aí do, desse artigo agora, né? Beleza, nossa, vai rolando bastante coisa da história aí, né, galera? Então quer dizer que ali o Elder já sabe o que que é, né? Vamos falar aqui com a Guildmarn. Ah, tá. A Guildmarn tá falando que tem umas quests que é um pouco diferente das que a gente tá acostumado, né? Hum, ela falou que o artigo do chefe é um problema, né, alguma coisa assim. Aí ela tá falando da quest ali que a gente vai ter que fazer. Hum, parece que é um bicho bem perigoso, né? Nós temos que castar um Congalala. Hum, mas a Guild mandou um certo de aviso, né? Esse Congalala, hum, o quê? Ah, tá. Ele não tem um comportamento normal, né? Por que será, né, galera? Você já caçou na Heaven's Mount? Não, né? Tá, são montanhas ali que ficam bem acima das nuvens, né, galera? Bom, se a gente tá aqui numa cidade que é acima das nuvens, é até normal a gente ir num mapa que também fica acima das nuvens, né? Hum, ela tá falando que é um mapa que tem muitas pedras ali caindo, o terreno é meio perigoso, né? Beleza. E que melhor razão pra visitar a Heaven's Mount aí do que caçar um Congalala, né? Ah, ela tá falando ali onde que é o portão que a gente vai pra quest, né? Então, beleza. Vamos pegar aqui a quest que temos aqui. Aqui, galera. Ah, Outbreak, ó. Tá vendo ali? Conte a Congalala Outbreak, galera. Vocês vão conhecer aí o que é o Outbreak agora, né? Vamos lá, galera. Vamos partir pra... Opa, peraí. Tinha alguma coisa? Se eles me deram algum item, eu vou guardar. Sim, me deram o Freeze Shard. Vou guardar. Eu já tô aqui com os itens tudo preparado, né? Então vamos pra essa quest aí. Eu vou deixar vocês com a apresentação do mapa, né? Tá aí, galera. Esse mapa aqui é o Heaven's Mount. Opa, peraí. Tinha aqui no baú. Vamos pegar aqui os nossos itens. Vamos partir pra caça aí desse Congalala. Eu já sei onde é que o Congalala fica. Opa, deram no Barry aqui. Porque será, né, galera? Bom, vamos lá. Lembrando que o Congalala aqui é um Congalala Outbreak. A gente não chegou a enfrentar um monstro aí nesse estado de Outbreak ainda. Mas agora vocês vão conhecer aí o que é um Outbreak. Bom, o Congalala ali fica aqui no mapa de baixo. Vamos ver se dá pra ver aqui uma... É, por aqui não vai dar pra ver muito do mapa, né? Eu vou deixar vocês aí, galera, com a apresentação do Congalala. É, por aqui não vai dar pra ver muito do mapa. É, por aqui não vai dar pra ver muito do mapa. Tá aí, galera. Mas o quê? Hum... Esse parece... Tem algo muito errado com esse Congalala. Ah, tem um... Uma fumaça preta saindo ali da boca igual o Gore Magala, né? Mas por que um Congalala? Isso não faz sentido, né? Hum... Eu não gosto disso nem um pouco, né? Por favor, tome muito cuidado. Ah, vamos tomar cuidado, né, galera? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, não, aqui não dá pra subir. Esse aqui era uma parede que dava pra subir. Opa, já levei um soco aqui, já... Ai! Ai, galera, como vocês podem ver, eu já tô com o vírus, né? O vírus do Gore Magala. Então, o que seria o monstro Outbreak, né? Vamos dar uma explicação básica aqui, galera. O monstro Outbreak... É um monstro que ele foi infectado pelo vírus do Gore Magala. Deixa eu tomar cuidado aqui. Pera aí. Hum, nossa! Levei... Me distraí ali, levei um soco. É, de certa forma, não foi tão ruim assim eu levar esse soco. Vamos usar um First Change Mad. Já preparo com o Mighty Seed. Mighty Seed, né? Beleza. Ai, bastante ataque ali agora. Vamos lá, galera. Vamos caçar esse... Olha lá, olha aí. Pera aí. Pera aí. Vamos marcar ele aqui. Ah, ele vai querer dar um peido ali, ó. Deixa o peido à vontade. Vamos esperar dissipar ali o odor. Nossa, pegou os dois críticos ali, né? Tenho só 15% de afinidade ali, mas... Ele ajudou bastante, né? Agora não pegou crítico, mas pegou uma na cabeça. Opa. Ai, já... Superamos o vírus, né? Já que a gente tinha pego ali. E agora a gente tem um pouquinho mais de ataque, né? Vamos esperar uma chance aqui. Sai, Congalala! Sai! Pera aí, o MG. Toma! Nossa, certinho agora. Pera aí. Esses bichos aqui são um pouquinho mais brutos, galera. Quando eles chacoalham aí, vai um pouquinho mais ali de estamina, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esperar, ó. Espera ele bater. Faca, faca, faca. Beleza, derrubamos. Vamos tentar focar ali na cabeça dele? Deixa eu ver se eu consigo acertar um zito na cabeça. Beleza. Perdi um ângulo bom aqui. Vou acertar o terceiro hit aqui. Acertei. Maravilha. Vamos ver mais um. É, me empolguei ali, mas não tem problema, né? Bom, Congalala... Mesmo ele sendo ali outbrake, ele não dá tanto dano, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui em cima. Nossa Senhora! Bela estunada! Estunei com dano de mão já ali, galera. Olha, já vamos dar um aqui. Um, dois, três... Nossa, tá apanhando bem esse Congalala. Nossa, minha afiação ali ficou amarela agora também. Pô! Não, 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 não! Nossa, eu fiquei no limite. Pô, ele tá com poison já, né? Como vocês podem ver, ele já começa com poison. Vou esperar uma coisa. Ele vai... Não, eu vou enfiar aqui a lâmina. Nem saiu nada ali, ó. Ele tá fraco já. Ele vai gritar. E por que eu tô correndo? Eu tô com high grid plug, né? Nossa, já montei. De novo. Vamos lá. Já bagunçamos ali o cabelo dele. Vocês podem ver que tá tudo espetadinho ali na frente, ó. Não tem nem forças mais, o coitado. Será que vai ser rápido esse daqui? Nossa, já temos um na cabeça. Ótimo. Um, mais outro. Mais dois. Vamos, vamos, vamos contear de novo. Nossa, já quebramos alguma coisa dele. Tá apanhando demais esse congalala. Tá, ele tá indo pro mapa ali de cima. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos usar aqui o mini redstone. Né, pra pegar aquela fiaçãozinha. Eu ainda tô com o ataque ali da Mighty Seed, né? É, vamos lá. E aí, congalala. Como é que você tá? Ó, galera. Ele tá com cogumelo amarelo ali no rabo, né? Nossa senhora. Impedi ali certinho o ataque dele agora. Hum, peidou em mim ali. Peidou na minha cara. Não, 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 não. Fora. Vamos ver se eu consigo... Nossa, me enganou. Me enganou bonito agora. Pulei ali, ele correu pra trás e falou... Não, toma esse poison aí de presente. Toma cuidado aqui, galera. Ah, ele tá fraco, ó. Ele já tá fraco, esse congalala. Você vai. Bom. Beleza. Fugiu. Vamos lá atrás dele, galera. Ah, ele tá indo pro mapa ali que... Deixa eu tirar logo aqui esse... Nói o tanto de vida que o poison ali tá me tirando, né? Eu não trouxe aí nada pra utilizar aí contra a poison. Eu não trouxe nenhum antídoto, né? Então o jeito aqui é a gente usar a pote mesmo, né? Vou gastar pote, ó. Fazer o quê? Veneno aí fez um belo do estrago, né? Ele tá ali em cima. Aí. Oxi. Ah, pensei que ele tinha saído do mapa. Vamos ver se a gente consegue acertar ele aqui, galera. Ah, não. Vamos pro lado errado. Pera aí, pera aí. Ah, ele foi pro... Ah, nossa, que estranho. Ele pulou, foi pra cima, depois foi pra baixo de novo. Tirar um pouco aqui. Foi pra cima, não vai cair de novo, não? Tem um buraco ali na tela, ó. Cadê ele? Tá em cima ainda. Bom, vamos subir lá, né? Fica aí, Congolala. Nossa, eu não tomei esse golpe, não tem como. Vai, tá malandro. Nossa senhora, aqui... Eu não podia... Eu não tinha como eu... Cancelar meu ataque ali, né? Tomei na cara aí, né? É, ele vai gritar e vai... Nossa senhora, derrubei. Pensei que eu ia só cancelar ali, né? Quebramos mais alguma coisa. Provavelmente foi as garras dele ali. Bagunçamos o cabelo. Quebramos um monte de coisa. Beleza, já dei a mãozinha ali no rabo. Pera aí, volta aqui. Ah, não acertei. Vamos lá, o bato acerta. De novo. Não, não deu certo. Eu acho que ele tá quase morrendo aí, né, galera? Já apanhou muito já. E lá vai nós gastar poção também, né? É o jeito, né? Fazer o quê? Vamos ficar só no poison aqui. Aproveitar pra afiar a lâmina. Vamos pôr, velho. Bom, beleza. Vamos lá caçar esse congalal. Ele já tá demorando já, né? Ele mudou de mapa aí duas ou três vezes já, depois que ele começou a mancar. Tá só fugindo, né? Só ganhando tempo aí. Tá muito longe. Será que dá tempo de eu chegar aqui pra bater nele? Não, ele tá rápido. Ele tá esperto. Vai, eu vou esperar um pouquinho aqui. Beleza, dá um tempinho só pra ele voltar da animação. Botar ali a barriga dele. Galera, ele não tá com o cogumelo no rabo. Olha, foi justamente o que eu tinha imaginado. O tempo que a gente demorou pra vir no mapa, ele comeu o cogumelo já, né? Ele já tá com paralise aí, né? Se eu tomar uma daquela, eu fico paralisado no chão e me dá um dos ataques mais fortes. Tá parado, mano. Aí, ó. Isso daí dá paralise. Nossa, ele tá se mexendo demais. Só que ele vai e volta. Toma aí um super pound, então. Tá aí. Finalizamos aí o congalala outbrake, né? Tá aí, galera. Esse foi um congalala um pouquinho diferente, né? Ele dá um pouco mais de dano. No modo outbrake, né? Quando ele tá com aquela fumaça ali na boca. Mas, no geral, não passa de um congalala mesmo, né? Alguns monstros aí, quando ficam no outbrake, ficam bem mais complicados. O congalala é só pra mostrar pra gente aí, né? Só pra iniciar a história aí do jogo, né? Iniciar essa parte da história, na verdade, né? Quando a gente chega a Catar, pra mostrar aí o que aconteceu na cidade, né? Que os monstros ficaram doidos ali, que nem o Elder falou. Então, provavelmente, foi o vírus, né? Foi o vírus do gore-magala aí, né? Que infectou aí os monstros, né? Vocês viram que a gente tá num mapa realmente, ó. Todo acidentado, né? Estamos acima das nuvens. É um mapa muito bacana esse aqui. A gente vai enfrentar muito monstro legal aqui, galera. E vai passar um pouco de sufoco também. Que tem uns monstros meio difíceis, né? Que a gente enfrenta aqui. Bom, vamos lá. Até que deu bastante item aqui. Não sei que ia dar bem pouco item, né? Beleza. Aí, galera. Agora a gente também tem aqui, ó. Friends de Shard e Friends de Crystal, né? Os monstros que estão em Outbreak, eles também dropam esse item. Não é só o gore-magala, né? Beleza. Vamos voltar pra vila, né? Vamos ver se vai rolar alguma coisa aí, galera. Beleza. O Melchor ocupou de nível. Spirit Maness. Galeria, né? Algumas coisas que foram adicionadas na galeria. O Monster Hunter agora tem um novo destino, né? Pra caçar outros monstros, né? Eles podem encontrar novos monstros agora, né? A gente vai poder fazer armas novas aí. O que é isso? Opa! Tá aí, galera. Uma surpresa ali, ó. A gente percebeu ali o gore-magala sofrendo uma transformação, né? O que será que é aquela transformação, galera? A gente vai saber aí mais pra frente aí na história, né? Bom, voltamos aqui pra Catar, né, galera? Essa vila bonita pra caramba. Vila dos Ventos. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte da história aí do Monster Hunter 4 Ultimate. E da caça aí ao primeiro monstro Outbreak, né? É isso, pessoal. Se gostaram, deixem aquele like aí, galera. E se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!